Retificação do nome civil de pessoas trans é o tema do nosso bate-papo de hoje com Dani Nunes, turismóloga e assessora parlamentar. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Dani, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez juntos, né? Então, já no sinto de casa. Que bom, isso é muito bom. Mas, Dani, vamos falar desse assunto que é um assunto bastante importante, né? E eu acho que muita gente precisa entender como funciona esse processo. Como é que é o processo de retificação hoje? A gente sabe que há algum tempo era bem complicado, era bastante difícil, acho que tinha que entrar na justiça, não era? Pra poder conseguir. Conta pra gente aí, como é que era antes e o que mudou? Então, ainda precisa entrar em juízo, né? Hoje está muito mais facilitado o processo, mas quando eu tentei, da primeira vez, retificar o meu nome, foi no Diversos, né? O Núcleo de Diversidade da Defensoria do Estado. E o prazo, assim, estimado era de dois a três anos. Então, era um processo muito lento. A gente tinha que levar lá o do médico, a gente tinha que ter um CID, né? Comprovando a nossa transexualidade pra poder estar conquistando esse documento. Houve, no meu caso, algum problema no meio do caminho. Eu acredito que eu tinha desistido na época devido a estar em um estado depressivo. e não fui nas sessões seguintes que eu precisava ir lá pra ser ouvida pela Defensoria. Então, passou-se um período e veio essa facilidade que temos hoje, né? De fazer retificação, onde o processo dura muito menos, mais ou menos de três a cinco meses. E, nessa oportunidade, eu consegui levar de novo as minhas documentações, não precisei ser ouvida e consegui mudar o meu registro. Então, para além da questão do nome, da certidão, foi também muito complicado conseguir regularizar em outras entidades. Então, o meu processo foi um processo onde eu experimentei as duas expectativas, tanto em juízo normal, que demorava muito tempo, inclusive tenho até uma amiga que só conseguiu a certidão dela, porque entrou em juízo há mais de dez anos recentemente. E agora, com essa possibilidade de você conseguir a sua certidão para você reverter todos os seus documentos, é muito melhor, porque você pode ir em um instituto como o Pela Vida, e aí eles conseguem estar articulando também com a Defensoria Pública, porque é um fato importante, a gente precisa tirar as certidões negativas, e cada certidão custa um valor. Agora, imagine você estando desempregada, sobrevivendo da prostituição, tendo o mínimo para a sua subsistência, ainda ter que pagar para tirar essas certidões. Então, eu acredito que a gente avançou muito nesse processo, mas ainda a gente precisa avançar mais, porque em alguns lugares, em outros estados, não existe a hipossuficiência, a gratuidade, para poder tirar esses documentos. Então, e falando nisso, tem essa possibilidade de conseguir fazer gratuitamente? Entrando com uma declaração de hipossuficiência, alegando que você não tem condições de arcar com o processo para poder tirar as certidões, e aí você consegue estar nesses mutirões que acontecem, inclusive o Pela Vida organiza mutirões, a própria Fiocruz também, e no Diversos conseguem fazer uma declaração de hipossuficiência, e aí você apresenta essa declaração nos cartórios e consegue tirar as certidões de baixa. Agora, Dani, qual é a importância para uma pessoa trans etificar o nome e o gênero no documento? A gente está falando de dignidade, né, Ricardo? Então, se as pessoas não conseguem sentir empatia por algo que incomoda tanto os nossos corpos, fica muito difícil, porque tudo que existe tem um nome, e o nome dá sentido tanto para as coisas quanto para as pessoas. E se a gente não tem o nosso nome respeitado, a gente acaba sofrendo psicologicamente até por conta da nossa identidade, não condizer com aquilo que está escrito, né? Então, a gente não pode ser limitados a apenas um pedaço de papel. Então, o nosso nome, né, ele carrega quem a gente é e quem a gente escolheu ser. Então, a Anitta. A Anitta não está registrada como Anitta, né, na certidão de registro civil dela. Está Larissa. E por que as pessoas não se incomodam com Anitta? Por que as pessoas não se incomodam com Xuxa, né? Por que as pessoas não se incomodam com Suzana Vieira? Mas as pessoas, elas se incomodam como eu quero ser chamada. Então, pode parecer um detalhe irrisório, mas que, com certeza, faz uma diferença enorme em nossas vidas. E evita o constrangimento, né? Porque uma pessoa que tem uma aparência feminina e ser chamada com um nome masculino é extremamente constrangedor. Exato. Sei lá, numa consulta, num atendimento médico, enfim. Mas isso, Ricardo, é importante dizer que não é seguramente que as pessoas vão respeitar. Porque a transfobia, ela está enraizada na nossa sociedade. E mesmo tendo o documento alterado, muitas pessoas fazem questão de disseminar maldade e ódio tratando as pessoas no masculino. Esses dias, uma amiga minha foi no atendimento médico, mesmo com a identidade dela retificada, a atendente a tratou no masculino. Então, é um passo importante, mas, para além disso, as pessoas precisam se conscientizar de que devem respeitar. E por que devem? Porque a LGBTfobia é crime. Então, se as pessoas não querem aceitar, elas vão, elas são obrigadas a respeitar, porque senão leva cana, né? É presa. E a gente precisa mostrar também para a população, para todo mundo que está nos ouvindo, que a LGBTfobia hoje é tipificada igual a um crime de racismo. Então, de um ano a cinco, de reclusão, sem direito a pagar fiança. Então, é cadeia. Agora, você tocou num assunto que é extremamente sério, né? No Big Brother, duas vezes a Lina foi chamada de ele. Ou seja, ela é uma pessoa conhecida, ela tem o nome retificado, a aparência dela é toda feminina, não tem nada ali que lembre uma figura masculina. num programa em nível nacional, com pessoas jovens, com pessoas que têm menos de 30 anos, ou seja, pessoas que nasceram com acesso à informação, e mesmo assim, ela foi chamada duas vezes no pronome masculino. Então, assim, o que falta para as pessoas entenderem que elas precisam respeitar a identidade do outro, né? Então, eu acho que falta conviver num xilindró, né? assim, no metro quadrado, porque se, como você mesmo falou, as informações estão aí para as pessoas terem acesso, não é normal alguém que tatua ela na testa ainda ser chamado de ele. Assim, foram duas vezes por uma pessoa, sabe? e essa pessoa dizendo que foi um erro, quando na verdade foi um crime cometido, né? A gente precisa separar as coisas como elas são, sabe? Eu posso errar o nome de uma rua, eu posso errar o português, eu posso errar na quantidade de açúcar que eu coloco no meu café, mas quando se trata de algo que fere a outra pessoa, algo que está reconhecidamente como um crime, as coisas devem ser lidas como elas são. Então, tanto os participantes do programa quanto a emissora são responsáveis por essa transfobia, tanto pela prática dos participantes quanto também pela omissão do programa e da emissora ao tratar um caso de polícia com seriedade. Exatamente. Agora, Dani, quais são os documentos exigidos nesse processo de retificação? Então, são os básicos, né? CPF, RG, comprovante de residência, e mais alguns outros. Eu não sei quais são todos necessários, até por conta do tempo também que eu fiz a minha retificação, mas basicamente são esses. E aí, caso alguém queira saber como que faz, pode procurar as informações, tanto na página do Nudiversos, que é o Núcleo de Diversidade, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, quanto até o Instituto Pela Vida, lá constam as informações necessárias e também informações sobre os mutirões que acontecem. ou seja, a Defensoria Pública é um caminho para quem está querendo retificar o nome e vai conseguir mais facilidades, mais apoio nesse sentido? Sim, principalmente para quem se encontra mais distante do centro, né, da cidade, pessoas do interior, pessoas que moram na Baixada, na região metropolitana do Rio, vão ter mais acesso à Defensoria, porque é uma instituição que, pelo menos, em sua tese, deve abranger o Estado todo. Maravilha! A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Nós sabemos que muitas e muitos de nós não têm uma família para apoiá-los. Então, muitas de nós e muitos de nós contam com amigos, com pessoas que a vida trouxe.